A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é jogador? Joguei na Europa Eu também não lembro de você Que engraçado A Europa é grande É grande, muito continente Ah é, jogador Vem pai Você conhece que eu vou lembrar? Jogou na Europa Ah então você já se conhece Também jogou na Europa Joguei pai Joguei lá no Continente mais pra cima É, tá certo, eu joguei no continente mais pra baixo Mais pra baixo? É, aí é bom ali É uma área boa, eu joguei ali Acho que foi quando eu era Do Juvenil e do Profi Eu joguei lá Onde eu comprei minha primeira casa Eu nunca passei pelo Juvenil Ah, já fui direto? Ah, me viram jogando na escola e já fui direto pro profissional É uma época que eu fui vendido pra jogar no futebol do deserto, né? Essa é a flor, cara Futebol do deserto Futebol do deserto A gente quase jogou contra Lá no clássico Lá no deserto do sábio Que eu joguei lá, né? Três anos lá Futebol do deserto Futebol do deserto Na época que eu joguei No deserto do sábio Eu joguei três anos lá, é? Eu era do... Camiloistical Stalin . . Clássico, né? Foi um clássico na época, foi na época no deserto do Saara. Tem futebol no deserto? Sim, não é? Lógico que igual, tá? Eu fiquei pouco tempo lá, né? Foi. Aí ele ficou mais tempo que eu... Fiquei mais tempo, foi na época que eles me contrataram para levantar o futebol lá, divulgar mais o futebol. Eu joguei no Camelos de Orochima. Camelos de Orochima! Deserto do Japão, mano! Camelos de Orochima! Jogou o Clássico na época que eu fui jogar no deserto do Saara, né? Tem futebol no deserto? Tem, não é? Evoluído, lógico, igual o futebol europeu. Sim, imagina, imagina. Futebol da Itália, de... Eles pagam bem lá, né? Pagam bem, hein? Eu recebi, ó, né? Eu recebi um Camelo... Pega o meu dedo, né? 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 Pega o que? O futebol do deserto queria... Eu ia te dizer, é vácuo pra lá, né? É! Tá assim, eles contrataram o Bolívar na época pra levantar, né? Pra divulgar. Pra divulgar. Porque no... Tipo quando o Japão levou o Zico... Sim, sim, sim. A China levou o Spectrumane. A gente não vai sair nada, velho. E a gente foi contratado. Foi uma experiência muito bacana. É... Eu jogava no melhor time de lá. Ah, no melhor time? O Cabelos Bic. Sim, claro. O time... Eu acho que o meu time era o melhor, né? Outro medalhas blues, né? É. Até porque... Foi a gente que ganhou o clássico. Eu fiz dois gols, né? E eu fui considerado o melhor jogo, né? É, futebol é injusto, né? É... Quem acha isso, né? E eu ganhei um Camelo de presente do Sheik, né? O Juninho tá até hoje comigo. É que eu não puxava saco do Sheik, né? É... Eu acabei jogando o clássico e voltei para a Europa, porque até queimei a soma do pé lá. Sim, que bagunçou, né? Sim. O Juiz foi muito mal nesse jogo, né? Ah... Porque eles fizeram dois gols de pênalti. Acho que gol irregular. Hum... Mas tudo bem. O futebol é assim mesmo. Claro, claro. É, mas... Enfim, né? Bati o pênalti, fiz o gol, acho que importa os três pontos, né? É, realmente... E... Voltei para a Europa, mas deixei lá, né? Fiz um castelo de areia bonito lá, né? Pô, que bacana. É... Deu bolinhadinha ali então, conquistar bastante coisa. Eu acho que importa, né? Tanto que tem um busto meu, estátua minha, né? Ficou lá no deserto. Ah, tem uma estátua. Não? Ó... É... Mais um para a resenha. Mais um. Isso eu gosto. É o Juvenil goleiro. Não, não, não. E aí, meu parceiro? Tudo bom, meu camarada? Como é que faz coisa aí? Ô, tudo certo? E aí, já tem? Os amigos meus aqui, esse aqui é o boleiro. Não é esse boleiro? Esse aqui é o brother meu, o Goine. Tudo bem? Boleiro? Esse aqui é a bombaça. E aí, foi bem? Tudo parceiro meu aí. Fica à vontade, Ju. Rapaziada aí, né? Fica à vontade. Estamos tudo em casa, tu sabe? Eu conheço ele de algum lugar. Ah, agora todo mundo se conhece aqui, pô. Não. Isso é bom, né? Pra mim é bom. Tem que ter ver com essa gente, pô. Tem que ter ver com essa gente, pô. Tem que ter ver com essa gente, pô. É... Não lembro da onde, mas... Assim, eles me falaram bastante de... Eu jogo aqui, jogo ali, eu ganho isso, ganho aquilo. Sabe o que a gente pediu a fazer? Um fute-mesa. Boa, é uma fute-mesa. Boa, vamos jogar fute-mesa. Onde é uma fute-mesa? Mas é ruim que, assim... Vocês vão querer alguma vantagem? Se botar dois profissionais contra você... Não, mas eu acho que é, né? É, pra brincar, a gente tá tudo aí nas parcerias. O que vocês acham? O que vocês acham? Vou fazer eu e vou encontrar vocês dois. Pode ser, pode ser. Mas vamos testar os jogadores aí. É, vale a minha, pô. Falar então, pô. Falar. Falar, pô. Pera aí, pô. Aí, ó. Ih, tá assim. Certinho aqui, ó. Ah, pra acabar, hein? Pra acabar. Último bônus. Vai lá. Tchê, sempre quebrando, hein? Vamo lá. Ó, Manguaça, Manguaça. O dinheiro da quadra. Ficou dez reais pra cada um lá. O pessoal já deu, ó. Ah, deu bom, pô. O boleiro. O boleiro tá tomando banho ali pra fazer uma sauna ali. Aí, ele vai dar a minha dele. Mas ele que... Ele que... Ele que falou que acerta tudo. O boleiro, boleiro. A inteira da quadra. Deu dez reais pra cada um. E o Manguaça falou que você vai dar dele também. Não, pô. O Manguaça não vai pagar, irmão. Fica tranquilo. A gente comendo a fechada que vai pagar, pô. Aí, já foi embora. Não, ele só foi no cargo das coisas ali, pô. Ele vai pagar, fica tranquilo, pô. Ele vai trazer o teu? Ah, vai. Fica tranquilo, pô. O que foi? Lembrei. Hã? Eu lembrei de onde eu conheço esses caras. Esse aqui é o boleiro. E esse é o Manguaça. Isso, dá chancas. Dá chancas. São exatamente os caras lá da Replay que saíram de fininho e não deram o meu dinheiro da quadra. Eu que tive que pagar a grana de vocês das quadras. E eu vou querer... Você tá maluca? É isso. Você joga a droga. É bem. Pega aí. Não, não. Tá tocando aqui. Não, não. Tá tocando? Tite. Fala pro professor. Fala pro professor. Tamo aí buscando os três pontos, né professor? Tamo aqui quebrando a dupla aqui na... Ah! A gente não tá chutando bem aqui. Ô professor, eu vou lá pra fora... Eu tô junto aqui, professor. Eu vou lá pra fora pra escutar melhor, porque aqui tá muito barulho. O Tite ligou. É sempre a mesma resenha furada. Era o Tite mesmo? Tite o quê, cara? É que eu não quero pagar uns descontos. Mas também tu falou que ia pagar e ela ficou devendo pro cara. É, você que ficou devendo pro cara. Vambora, que acabou que ela vai descer. Tá. 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 Tá.